Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, estava com saudade de mim? Estava com saudade de mim. Eu fui descansar meu povo, mas eu estou de volta aqui para informar a você tudo sobre segurança pública, o que aconteceu nessa última madrugada, o que aconteceu nesse feriado, porque nós aí tiramos um tempo de descanso, mas a bandidagem continua trabalhando. Valdir, bom dia! É isso mesmo, Luiz. Todas as informações, meus amigos, muito bom dia aí para vocês, não só daqui de Manaus, mas para todo o Amazonas. É com muita fé e coragem que o Namira já está começando. Antes de Valdir vir aqui, eu quero trazer uma novidade para você. Um minuto barateiro. O barateiro é bom para mim, é bom para você e bom para o nosso bolso. Emerson Santos, com um minuto oferta. Isso mesmo, eu estou aqui na mira do preço baixo, eu estou aqui no supermercado barateiro, a economia do seu dinheiro. Josimar, preço inacreditável. Bom dia! Bom dia, Emerson, bom dia para você que está ligadinho na tela do SBT. Gente, muitas ofertas para você fazer suas compras. Hoje, além de você levar tudo o que você precisa, você encontra açougue completo com muitas ofertas para você nesse final de semana. Gente, dá umas piadinhas. Macarrão, isso mesmo, macarrão gostoso. Pacote 400 gramas, está custando R$ 1,39. Aqui no supermercado barateiro, preço inacreditável. Preço imbatível, é por isso que está todo mundo aqui, comprando, aproveitando e economizando, vindo no melhor lugar. Olha aí, comprando para preparar aquele almoço bacana, não é isso? É. Qual o seu nome? Silvéria. Silvéria. Olha aí, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Agora vem cá, telespectador, deixa eu te falar de mais ofertas e promoções hoje no Namira. E tem sexta, viu? Daqui a pouquinho tem sorteio. Tem sexta básica, Emerson. Daqui a pouquinho tem sorteio e também tem muita promoção. Frauda Pampers Pets, isso mesmo, R$ 18,99. Compre também aqui, ó. Creme Cracker Elbes, gente. Creme Cracker Elbes. Deixa eu pegar, Emerson. Pega, pega. Vamos falar dessa promoção. Elbes, Creme Cracker Elbes, R$ 2,09 aqui no Barateiro. O menor preço da cidade. Compre também aqui. E mais, nós temos mais promoções. Tem mais, Emerson. Ó, Frauda Sapeca, quer dizer, Frauda Pampers, pacotinho. Você compra pagando só R$ 5,39. Vem pra cá, pro Barateiro. Avenida Oscar Borel, número 30, no bairro da Compensa, supermercados Barateiro, aguardando você. É isso aí. Agora é o seguinte, gente. Atenção, muita atenção, senhoras e senhores, quer ganhar essa cesta aqui, ó? Presta atenção. Olha a cesta que você poderá ganhar. Essa cesta poderá ir pra sua casa. Eu sei que você tá precisando. Só que não é uma, não. São duas cestas. O sorteio, o resultado do sorteio, você vai acompanhar nas redes sociais do Barateiro, supermercado Barateiro. Agora é o seguinte, manda mensagem, não vai lhe ligar. Mensagem, WhatsApp, 98201-1217. 98201-1217. Aqui, ó, essa cesta completinha pra você. Sei que você tá precisando, né? Então manda agora a mensagem e o WhatsApp. Amigo, endereços do nosso supermercado. É, o nosso supermercado, os Barateiro, o mercado seu, da dona de casa, estão aguardando você. No Jorge Teixeira, quarta etapa, Avenida Brigadeiro e Largo Jão, número 2472. Emerson, tem também, Emerson. No Lido do Vale, Avenida Laguna, número 750. Em Manacapuru, na Princesinha dos Solimões. No São José, no Zambi. E aqui, o nosso Barateiro da Compensa. Vem pra cá, supermercado dos Barateiro. Porque você vê, sua família, é o nosso maior talento. É isso aí. Volto com vocês no estúdio. Já estamos de volta, meus amigos. É isso mesmo, olha. Não queria comentar, já chamaram outra matéria, mas eu vou falar o seguinte. Aqui, enquanto o Luiz estava falando dessa matéria aí, dos criminosos aí, se matando. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Infelizmente, são ruins de tiros. Não sabem atirar. Desperdiçaram lá várias munições e só morreram um. Pra mim, era pra ter morrido todos. Todos. Tá, infelizmente, lá tem pessoas de bem. Tem pessoas de bem que presenciaram aquilo ali, que não era pra passar por aquilo. Tinha criança, tinha idosos. Tinha muitos moradores lá que não podem presenciar isso. Então, vamos pedir aí ao Coronel Bonatti. Vamos lá intensificar. E se eu não me engano, aquela câmara de segurança que filmou as imagens, era na casa do vagabundo. Ou era do vizinho lá. Vamos lá recuperar as imagens lá, ver o que dá pra recuperar. E ver se tem mais imaginais. Vamos identificar todos eles e botar atrás das grades. Já que não morreram todos, só morreu um, tá? Vamos tentar aprender isso aí. Além de ser vagabundo, nem pratica tiros, são ruins de miras. É isso que a minha diretora tá mandando eu falar aqui. Mais um homicídio em Parintins. Agora, a vítima era um autônomo de 37 anos. Suspeito está foragido. E quem conta essa história pra gente é o Tadeu de Souza. Coloca aqui, Iramira. Bom dia, bom dia a você em casa. Bom dia, parintinense. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, acompanhando as investigações de mais um homicídio aqui na cidade de Parintins. Um autônomo foi morto na madrugada de ontem, na rua Sila Marçal, no bairro Itaúna 1, na zona sul da cidade de Parintins. Mauro Silva da Silva Júnior, 37 anos, foi morto com uma facada no pescoço que atingiu a jugular. Fato aconteceu na rua Sila Marçal, no bairro Itaúna 1, por volta das 5 horas e 30 minutos da manhã de ontem. Mauro Silva retornava para casa quando foi surpreendido pelo suspeito conhecido como Vitinho, que ainda não foi preso. Toda a polícia está atrás do suspeito. Até o presente momento sabe-se apenas que é uma pessoa conhecida como Vitinho, que teria desferido a facada que matou o autônomo. Volto com vocês aí no estúdio. Vamos esperar aí também que a polícia de Parintins, que é sempre operacional, que já mostrou vários casos aí, solucionados por eles lá, né, que eles fazem lá as investigações deles e concluem. E antes de eu chamar a próxima matéria, antes de eu chamar o Luiz, eu quero chamar o seguinte, o Café, o Café é o vagabundo lá do bairro da União. Anda aterrorizando lá, Coronel Bonatti. Vamos prender esse vagabundo. Eu sei que já tem feito lá várias operações, se eu não me engano, duas ou três operações no bairro da União, para ser mais preciso lá no sovaco da cobra. Então esse café aí, vamos churá-lo com leite. E se não resolver, vamos enterrar. Vamos enterrar esse marginal aí. Luiz falou aí também do caso que passou aqui, dessa chacina, não, dessa troca de tiros lá, que você, meu amigo, se tiver alguma informação aí, se presenciar, se puder reconhecer algum marginal, entre em contato conosco aqui, ou entre direto lá com o 181, que é da polícia, o 190 também. Vamos identificar mais marginais. Por que, Valdir? Tem que identificar quem sobreviveu. Para que não volte para lá, pô. Vamos estar denunciando aqui, todos os dias, os nomes dele. Até a polícia colocar atrás das grades. Ah, por quê? Porque ele matou o bandido? Não. Não é porque ele matou o bandido lá, ou matou um bandido. É para eles não voltarem mais lá. Para eles não estarem aliciando as crianças. Não continuarem com tráfico de droga naquela área. Então fale o nome deles para a gente aqui, que eu faço questão de denunciar. Faço questão de ligar para o Coronel Bonatti, nosso secretário de Segurança, que tem feito um bom trabalho aqui na nossa cidade, no nosso estado. Então ligue você, participe conosco, tá ok? E vamos denunciar esses marginais. Tudo quanto for marginal. Queremos lá denunciar os bloqueiros? Queremos. Mas também queremos aqui, sabe quem? O nome de quem fornece para eles. O apelido de quem fornece para eles. Não queremos denunciar só vagabundo pequeno, não. Principalmente o grande. O grande. Esse tipo de marginal que nós queremos denunciar aqui. Que é eles quem comanda toda aquela região. É Santo Antônio, que nós já denunciei aqui. Tem o tal do Carlinhos lá. Tem o tal do Cabeça lá. Todos esses marginais eu já denunciei. Só preciso mostrar eles aqui. Deitadinhos. Na tela aqui do Namira. Tá? E vamos só com você. Exatamente, minha diretora. Tá dando uns toques aqui no meu ponto aqui. Só com a sua ajuda, meu amigo. Você faz a sua parte. Nós fazemos a nossa. A polícia faça dela. E rezar para que a nossa justiça também faça. E eu não posso deixar de passar em branco. Pedir para nossos deputados federais. Façam alguma coisa. Pelo amor de Deus. Faça alguma coisa. Já passou dos quatro meses aí. Ah, Valdir, eu estou só aqui. Os outros não me acompanham. Mas diga para que você foi eleito. Faça isso em prol de quem te elegeu. Se não conseguiu aprovar nenhum projeto em prol da população. Que bem. Mas pelo menos diga. Eu tentei. Eu tentei, pô. Eu fui eleito. Eu estou tentando aqui. E fala. Dê uma satisfação para quem votou em vocês. Porque não adianta só a polícia. Nós, população, denunciando. E a justiça e as leis continuaram as mesmas porcarias. E uma quadrilha foi presa pela equipe da 24ª Cicom. Wanderley Modesta que esteve lá. Coloca aqui na tela. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Bom dia a você que nos dá o prazer da sua audiência aqui no programa Na Mira. Essas quatro pessoas foram presas na noite da última quarta-feira por volta de nove e meia da noite. Ali no centro da cidade, próximo à Praça da Saudade, na Avenida Paminodas. O tenente Marival da Costa, da 24ª Cicom, recebeu informações via linha direta, pelo telefone, de que existiam pessoas armadas dentro de um carro Fiat Uno vermelho. E aí o tenente Marival da Costa chamou o reforço. Patrulhamento pela área, pega ou não pega. Conseguiram pegar os elementos que não eram três. Eram quatro pessoas que estavam dentro de um carro, armados, prontos para praticar crimes e assaltos. Eram eles Carlos César Bindá, de 26 anos, Janderson Praia Ferreira, de 25 anos, William Rabelo da Silva, de 30 anos e Anne Carine Rodrigues, do nascimento, de 34 anos de idade. Com eles, a polícia encontrou uma pistola 380, com enumeração raspada, sete munições e também dois quilos e meio de droga, cocaína e crack. Trezentos reais em dinheiro. Na ocasião, William Rabelo confessou que tinha praticado duplo homicídio na noite de terça-feira na Praça da Saudade, que seria briga de facções rivais. Os criminosos foram encaminhados aqui para o primeiro DIP, onde está sendo lavrado o flagrante e com certeza vão descer a penitenciária. Se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Vinícius Modesto, reportado de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, o príncipe dos varadouros para o programa Namira. Vanderlei Modesto todo estiloso, vocês viram aí, né? Parabenizar aí toda a equipe e em nome do capitão Dimas, Tenente Marivaldo. Tenente Marivaldo, é esse padrão que nós queremos sempre aqui. Vagabundo abaixo da polícia. Esse padrão que nós queremos mostrar sempre aqui. Se não der para mostrar, é deitado. Pelo Valdir aqui eu mostro deitadinho. Segundo o Luiz, aqui é o transficado de quê? Marcha com cores lá, colorido. Como é que é, Luiz? A faixa lá, como é que é a faixa? Quebra-mola, como é que é o nome lá? Fantasiado de quebra-mola. Pronto, lembrei. O menino lembrou e o Luiz não lembra. Então é dessa forma aqui que nós queremos. Até a diretora está lembrando e o Luiz não lembra. Dessa forma que nós queremos aqui em Quadradinho. Tenente, muito obrigado aí, muito obrigado aí por nos receber, receber a nossa equipe e pela apreensão e prisão desses vagabundos e apreensão aqui. Olha aqui, não deixe de passar despercebido, meu amigo. Não sei se dá para localizar aqui. Foca aqui, Leão, por favor. A maldita aqui da balança. Se tem a balança, eu peço para o Leão focar e o meu diretor tira do foco lá. Está aqui, a maldita da balança. Então sempre que vocês verem lá em casa, só tiro aqui um pouquinho do meu rosto, que não pode aparecer muito. Sempre que vocês verem isso, virem isso na sua casa, com criança, com adolescente, abre os olhos, papai. Abre os olhos, mamãe. Não permitam que os seus filhos sejam alistados por esses vagabundos, por esses marginais, tá? Dê uma Bíblia para eles. Antes de dormir lá, leia a palavra de Deus para eles. Isso vai dormir bem, vão acordar bem. E como eu sempre digo, amanheceu, filhinho, filhinho, vai lá, peça a bênção do seu pai. Porque um simples fato de você pedir a bênção do seu pai, da sua mãe, vai vir aquele Deus te abençoe. E com Deus te abençoe, meu amigo, você simplesmente está livre de qualquer mal. Mas também tem que procurar. Tem que procurar fazer o bem. Luiz, chega aqui, Luiz. Não é bom, Luiz, essa imagem? Vagabundo sempre abaixo da polícia? Polícia lá em cima e vagabundo abaixo? Com certeza. É isso que nós queremos para a sociedade. É isso que eu quero para você, meu amigo. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para o Leão. É isso que eu quero para o Chicão. É isso que eu quero para o Marcelo aqui, que está trabalhando com a gente. Para o Júnior. É isso que a gente quer, meu povo. Gente presa atrás das grades. Minha justiça querida, que nós amamos por todo o nosso Brasil. É o seguinte. Facilite o trabalho dos nossos policiais. Facilite o trabalho da corporação. Facilite o trabalho daquelas pessoas que protegem a sociedade. O camarada não mete o peito na frente de uma bala aí? A toa. Só mete o peito na frente de uma bala? Porque sabe que o camarada merece ser preso. Nos ajude. Nos ajude. Vamos para o nosso lado. Vem para cá, para o lado do Namira. O Leão quase quebra aqui o negócio, minha gente. É assim. É assim. É um ajudando o outro. Entendeu? Deixa o Leão nervoso. O Leão... Deixa o Leão sem rugir. É isso que a gente faz. Olha só, minha gente. Quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pelo Facebook, pelo canal 10.1. Vem para cá. Quero mostrar aqui o Facebook para a gente. A audiência total, o programa da Mira. O programa número 1 deste horário. Olha só, na era poliana. Minha madrasta. É, minha madrasta. Manda um alô aqui para a Tefé. Um grande abraço para o meu povo de Tefé. Povo querido, povo amado. Francisca, Kátia. Luiz Rodrigues está lindo. Obrigado, minha querida. Olha só, a gente coopera, né? A gente trabalha, né? Uma maquiagem resolve o problema. Evandro Silva, correto. É perder tempo. Luiz investigando... Isso, meu amigo. É isso mesmo. Como é que a gente vai perder tempo investigando o caso de bandido? Vamos perder tempo? Ou, na verdade, investir tempo em operações que coloquem esses camaradas atrás das grades? Como o povo bandido? Alô, DHS? Alô, todas as especializadas? Arquiva o caso. Diga ninguém viu nada. Agora, olha só, meu povo. Quero mandar um recadinho para você. Um minuto. Me dá só um minuto, que é só o tempo de eu beber água. Que a garganta aqui está... Entendeu? Está daquele jeito já, espinhando. Daqui a pouco eu volto, beleza? Beleza? Político! Toro cabelo! Toro cabelo! E aí? É! 1122,001. E aí? 3,001. E aí? Entendeu? E aí? Obrigado.